Muito, mané. Tela, muito. Mascote, Dan. Sai se tá até em grupo já. Cadê? Cadê o... O meu mano? Mostrar aquele printzão rapidinho. Beleza. Vem cá, vocês ficam no Discord pra poder cair junto comigo? Eu não. Eu fico sozinha, mano. Mas tem gente... Às vezes, sério. Ó, fala a verdade. Às vezes eu fico no Discord, entendeu? Mas... Ó, uma vez perguntou quem era o líder da guilda. Tu quer saber quem é o líder da guilda? Do Xfinim? Quem é? É o Cacheta. Cacheta. Telador demais também. Mas vem cá, vocês ficam telando o dia inteiro? A live inteira? Uhum. Sim. Eu não fico até o final. Só nem tudo. Mas eu acredito que fico telando. Até o final. Entendi, entendi. Entendeu? Mas e aquela guilda lá, o Telex? Vocês se dão bem, não? Ó, e sério, eu não quero nem falar que já esquenta o couro, o sangue ferro. Porque aqueles meninos estavam farpando na tua live, dizendo que a gente não troca nunca. Sendo que eles que são plágio. Porque a gente que criou a guilda primeiro, a gente fica falando essas coisas na live aí, farpando. Entendi, entendi. E o Apelão, tem falado com ele? Você acredita que até hoje, tu ainda não entendesse a história? Eu não entendi? Não, sério, eu tô falando tudo errado. Vai, fala então a história certa. Olha, eu vou resumir bem rapidão aqui. Tá bom, tá bom, fechou. O Apelão tinha uma conta com o nome dele, Apelão Fininho. Aí, ele pegou a conta e vendeu pro Samuel. Aí o Samuel foi, comprou a conta, deu os 200 reais ao Apelão e trocou o nome da conta de Apelão Fininho para Samuel Fininho. E por isso que a conta estava Samuel Fininho. Aí o que aconteceu? Quando o Samuel ia trocar a senha da conta, o Apelão foi lá e trocou o e-mail e a senha da conta e o Samuel não conseguiu mais acessar a conta, entendeu? Aí, eu acho que tu ficou todo assim, perdido, embolado nas ideias. Porque o Apelão chamou um monte de gente para falar por ele e começou a misturar as conversas. Não conseguiu se defender direito. Aí, começou a confundir todo mundo. Tá bom. Entendi. Mas, no final, foi isso. Ninguém falou com ele mais, não. Às vezes, ele aparece na tua live. Mas, ele roubou ou não roubou a conta? Roubou e... E o que que eu falo? Tu fala que perdeu... Que foi... Que perdeu 200 contos. Porque eu acho que tu tá pensando que deu 200 reais pro Apelão, mas não foi. Não, mas eu... Ele só deu o e-mail e a senha, só a tua, a conta. Tu deu a conta... Tu deu os 200 pra o Samuel. Entendi. Mas eu falo que o Apelão fez o quê? É ladrão safado. E o que que eu não entendi? É porque... É só a história, Seral. Que tava meio errado, assim, entendeu? Mas era só isso mesmo. Mas eu não conto história nenhuma, eu só falo que ele roubou. E ele roubou. E os 200 contos eu perdi, de qualquer forma. Porque eu perdi. É, Seral, tá bom. Eu não comprei nada, eu comprei alguma coisa? Não, cara. Pois é, então. Eu perdi 200 contos porque ele roubou. Foi verdade. E aonde a história tá errada, então? Seral, vai ficar a noite toda a gente aqui falando disso. É, então. É isso, então. Então já é, então. Beijo pra vocês, tá bom? Olha, deixa eu só te falar uma coisa. Deixa eu só te falar uma coisa. O AK, a guilda que o AK fez, ele fez... O AK fez uma guilda e a guilda que ele fez, a galera te mata, tá? Só pra te deixar assim, meio informadinho. Tá bom, eu gosto que mate mesmo. Mas eu desejo só que acabem os teladores. Só isso, de resto. É, né, Seral, fazer o quê, né? E outra coisa, marca depois um 4x4 da guilda Finin contra a Telex, vê quem ganha? Ah, é com o menino, seu jogador de x1, vou falar pra eles fazerem isso aí. Ah, então já, então. Beijos, beijos, beijos. Beijos, beijos, beijos. Tamo junto, Seral. Beijo, Seral. É nóis. Tchau. É, é chato, viu? Viu? Olhar o hack? Olhar o hack, né, mano? Deixa eu ver o hack aqui, mano. Hum, amigos de jogo. Vamos lá ver se o hack tomou ban, mano. Ah, quebrando desgraçado. Aqui, ó, Telex. Tem que excluir esses caras tudo. Tem que excluir o Apelão. Tem que excluir o AK. Tem que excluir todo mundo aqui no... Ó, Evers tem que excluir também. Vou excluir já já, vou excluir todo mundo aqui da MES de amigo. Esses miseráveis de telador, mano. Live inteira querendo me matar. Ó, esse vai rodar também. FFT Alpha aí, vai rodar. Todo mundo vai rodar, meu mano. Só tô procurando aqui. É porque eu não tive tempo ainda. Assim que eu parar no PC de boa, vai rodar geral. Todo mundo. Vai ficar só rapaziada mesmo que nós joga todo dia. De resto, vou renovar minha lista de amizade. Tomou banão, chat. Certeza que ele não tomou ban, chat. Certeza. Ah, não. Era mágico? Era mágico mesmo. Vinte e três horas atrás, ó. Tava isso ontem também. Vinte e poucas horas atrás. Não tava, chat? Tava ou não tava, mano? Eu acho que não tomou ban, não, mano. Pra ser bem sincero, eu acho que não tomou ban, não. Ó, esse aqui, amigo meu que não joga mais. Amigo meu também que não joga mais. Amigo meu, ADM, canseira. O Cid tá aqui em casa também. É, não tomou ban, não, mano. Acho que tá jogando ainda, sabia? Eu acho que tá jogando ainda, mano. Tá jogando ainda. Viu como uma ranqueadazinha, mano? Pra gente começar aqui o estresse. Ranqueada do estresse. Quem acredita que vai ser a ranqueada do estresse? Deixa o likezão na live aí pra gente bater 50 mil likes na live. E aí, tamo junto. Tuani e Martins, obrigado, Tuani. Obrigado pelo superchat aí. Chat, falta nove likes só pra gente bater 50 mil, mano. Se você acredita, mano, que hoje vai ser a ranqueada do estresse, deixa o like pra gente aí fortalece, mano. Porque, olha, eu tô achando... Ontem não deu pra jogar, mano. Ontem não deu pra jogar. Talvez hoje seja um dia como ontem. Ou, quem sabe, não. Mas, de qualquer forma, eu confio que a gente consiga pelo menos dar uma clicada, mano. Porque, olha... Tô até preocupado. Eu fui dormir preocupado ontem. Eu... Estourador de áudio. Eu tô estourando áudio, chat? Eu tô estourando áudio não, mano. Caralho, mano. É agora, hein, chat? É agora. Começou. Ó. Está estrelador tudo na partida já, ó. Esse aqui já é telador que eu já sei o que é. Esse aqui é o Everton, se eu não me engano. Eu vou nem falar mais nome. Eu vou chamar só de telador, chat. Meu estrelador não vai ter mais nome, não. Porque, senão, os caras ficam perturbando aí. Só pra aparecer na live aí, mano. Os caras são embaçados, tá ligado? E é um monte, filho. É um monte. Daqui a pouco vem um monte que ia baixar e me meter a porrada. Mas o nosso vai estar com a mira hoje. Não vai dar bom pra ele não. Pode matar telador ou não, chat? Isso é a gente botar o pet, mano. Me lembra na próxima. Pode matar telador ou não, mano. Me orienta aí o que é pra eu fazer com o estrelador aí, mano. Porque eu tô preocupado aqui, tá ligado? Mata ou não mata telador? Valeu, insano. Salveção pra você, moleque. Bora. Pô, menino. Sando a primeirinha do dia. Vou tirar a tela aqui. Vou botar a tela cheia pra poder pular sem muito estresse, tá ligado? Caí num lugarzinho bom. Procurar um lugar bom. Eu não sei um lugar bom, mano. É que eu consiga cair e o pessoal demorar a chegar ao estrelador. O mapa do Free Fire, ele é um mapa muito pequeno, mano. É que não dá pra explorar tanto assim, tá ligado? Você já cai no sanha, pô. Quando você cai, já tá já no foguete, já no bagulho doido. Mas... Área azul tá carry, mano. Muito longe a área azul, mano. Tá bom. Já até pulei, se vocês estão achando que eu não pulei ainda. Nossa, eu tô sem pet, mané. Perdemos, chat. Nossa senhora. Sem pet não dá pra jogar, mané. Sem pet não dá. Sem pet não dá.